Tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, tá bom? É a aula de história de hoje, páginas 76 a 81. Não esquecendo que tem exercícios lá nas últimas páginas do livro, exercícios das páginas 138 e 139. Dessa vez, vamos fazer diferente? Em vez de ler no Zoom, nós vamos só responder, tá bom? Vamos fazer hoje juntos. Então, quem não está com o livro, corre para pegar, que dá tempo. Vou passar para o próximo slide já. Todos com o livro na mão. Se não tiver, dá uma pausa. Pega o livro que a gente vai ler juntos. Pegou? Vai ser necessário também pegar cola, tesoura e não esquecendo do livro, do livro lógico, né, tia que mandamos, do lápis e da borracha, para depois fazermos os exercícios. Posso começar? Na primeira página 76, no capítulo 2, perto da fábrica, uma cidade é criada. Vamos ler, Cátia Cremilda. Algumas cidades surgiram perto de pontos comerciais e fábricas. Você imagina o motivo? Guarda essa pergunta na cabeça, que em breve eu vou falar dela. Se vocês imaginam ou não. Sim? Não? Ótimo. Suponha que uma fábrica tenha sido instalada em determinado local. Como você imaginaria? Como você imaginaria? Hum, como será? Como será próximo ali? Imaginaria que uma cidade se formaria próximo a ela. recorte as peças da página 153, olha lá a página 153, e cole-as na imagem a seguir, formando uma grande cidade. O que vocês vão fazer agora? Vou ter que pausar o vídeo, recortar as figuras da página 153, organizá-las aí na página 76 e colar, certo? Tia, tem alguma coisa que tem que colar, que não colar? Ó, não vou falar nada aqui, ó. É que vocês, como você imaginaria, não como a Tia Clems. Então, pausem o vídeo, recorte e cole. Ô! Ótimo. Muito bem. Tarefa cumprida. Vamos à próxima página? No ritmo das fábricas. Coloquei algo diferente, coloído, né? A gente pode ficar só vendo a página do livro. Olhem só. No ritmo das fábricas. Vocês vão olhar essa página 77 e vão ver que tem algo diferente. Não está igual a de vocês. Vamos ler juntos? O primeiro parágrafo. Um, dois, três. Carros, roupas, calçados, brinquedos e muitos outros produtos que fazem parte do nosso dia a dia são produzidos em, em, isso, instalações chamadas de fábricas. É o nosso tema desse capítulo. Antes da existência delas, os produtos eram feitos artesanalmente. O que que é isso? Ó, com as mãos. Em casas ou em pequenas oficinas. Esse trabalho poderia envolver toda a família e, às vezes, tinha alguns ajudantes contratados. Mais ou menos igual a primeira imagem aí, ó. Trabalhadoras em fábrica de bonecas alemãs, década de 130. Ah! Nossa, quanto tempo já passou, gente. Imagina, 130. Quantos anos já passaram? Ah! Nós estamos em 2020. Alguém sabe dizer? Quero essa resposta no Zoom. Continhas, hein? Com o passar do tempo... Como assim, tia, que me deu? Com o passar do tempo? Se eu estou vendo duas imagens antigas. Então, prestem bem atenção na imagem que está aqui no vídeo de vocês, primeiro. Viram? Não é igual ao do livro. É uma imagem antiga. Então, passou o tempo, gente. Ó, ó o tempo passando. Passa muito rápido, né, gente? Quando a gente menos vê, o tempo, ó... Foi embora. Com o passar do tempo, novas tecnologias foram desenvolvidas e diversas máquinas passaram a ser utilizadas nas fábricas. Olhem. Isso ocorreu em um longo processo. Lógico, foi rapidinho. Não foi do dia para a noite, tá, gente? E um longo processo de desenvolvimento da industrialização em diferentes lugares do mundo. Então, não foi do dia para a noite. Foi acontecendo aos pouquinhos, ao passar do tempo. Até aí, tudo bem? Vamos passar a próxima imagem. Olha, vamos entrar em outra página. Fábrica, trabalhadores e cidade. Gente, se vocês nunca viram uma fábrica dentro, com as pessoas trabalhando, olhem essa fábrica. Um mar de gente rosa. Olha. Será que é só mulheres? Será que tem homens e mulheres? Essa, especificamente, é uma fábrica que só trabalha mulheres. Neste setor aqui, tá? Mas em outros setores, acho que pode ser que tenha homens. Não sei. Só que nesse setor aqui, só tem mulheres. Mas em muitas fábricas, tem mulheres e homens trabalhando, tá bom? Então, às vezes, é tanto equipamento necessário, que quando a gente tira uma foto daí, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, tá? É preciso usar uniforme nas fábricas. Vamos lá? Acompanhe comigo. Página 78. Como eu li no começo, né? Naquela, no outro slide anterior. Fábrica, trabalhadores e... Isso mesmo, cidade. As fábricas começaram a ser instaladas no Brasil durante o século... Isso, 19. Concentrando-se inicialmente em... São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das maiores cidades do Brasil, hein? Olha por quê. Olha a história. Durante o século 20, muitas fábricas foram instaladas também em outras regiões do país. O desenvolvimento industrial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento e o crescimento de muitas... Muitas... Isso, cidades. Lembra que a gente trabalhou... Falou bastante sobre cidades nas aulas anteriores? Continuando, terceiro ano. Nesse período, o número de fábricas aumentou e parte delas atraiu famílias inteiras. Então, gente... Tem algumas fábricas que eu ainda conhecia. Algumas famílias que trabalham pai, mãe, trabalhou os filhos, trabalhou o avô, tá? Uma delas era aqui pertinho no grande ABC. Assim, essas famílias se mudaram do campo para perto das fábricas. Esse processo ocorreu em muitas vilas e bairros. Tá vendo aqui que tem na minha... Olhem para cá, na paradinha. Olhem para cá. Tá vendo que tem aí um retângulo, ó? Então, no livro de vocês tem uma... Um quadrinho aí. Essa leitura vocês vão fazer agora somente vocês. Podem ler. Isso. Pausem o vídeo. Cacete Camila fica olhando para vocês assim, ó. Com cara de paisagem. Ótimo. Terminaram de ler. Eu só vou tirar, tá? Vou dar uma recapitulada. Olha, o celular da Tia Camila não está tocando. Mandando mensagem, não sei quem é. Vou terminar primeiro de ler com vocês. Depois a gente repite alguém do grupo, né? Que eu não estou de... Lembra que no outro eu falei que estava falando um quadrinho? Porque a Duda estava dormindo. Hoje não. Hoje eu estou falando mais cedo. E como está chovendo, não tem nem muito barulho por aqui. Era comum que as famílias de trabalhadores se instalassem em locais próximos das fábricas. Nesses construindo moradias. Moradias e outras instalações. Com o passar do tempo, muitas cidades foram formadas nesses locais. Tá vendo? O que surgiu o crescimento de algumas cidades? Continuando. Página 79. Para sobreviver na cidade, era comum que famílias inteiras trabalhassem. Por isso, além dos adultos, muitas crianças trabalhavam nas fábricas. Olha lá, gente. Meninos trabalham na produção de latas no Instituto Profissional Masculino, Rio de Janeiro, em 1908. Trabalhar até... Meu Deus, quantas horas. Olha isso, gente. Para vocês estão nos próximos parágrafos. Trabalharam até 14 horas diárias, com salários baixos e sem apoio de leis, faziam parte do cotidiano dos trabalhadores no Brasil. Para mudar essa situação desfavorável, eles se organizaram em sindicatos e fizeram manifestações de greve que até hoje ocorrem, gente, em alguns locais. A exigência dos trabalhadores organizados levou à conquista de alguns direitos que passaram a ser garantidos por leis que tem até hoje. Lembra da palavra cantada? É exatamente isso. Vamos à próxima página. Página 80. Opa! Momento de atividade. Será que eu estou capaz de no meu livro com respostas? Será? Será? Opa! Observe a imagem e faça o que se pede. Primeiro vocês vão olhar, ó. Operar da fábrica Crespim durante a greve geral de 1917. Olha, o enunciado já falou alguma coisa para a gente, hein? Preste atenção nisso. Preste atenção nos detalhes, tá vendo? Mulheres, crianças... Ótimo. Por que todos os operários estão reunidos fora da fábrica? Respondam. Se eu estiver indo muito rápido, não se esqueçam. Pausa o vídeo, responda e vamos para a próxima questão. Na imagem, há crianças e jovens? De acordo com as informações anteriores, por que eles estão neste local? É só voltar na página anterior que vocês vão saber responder corretamente essa questão. Três. Não. Se quiser marcar algum lembretezinho para falar na hora do Zoom, vocês podem marcar, ok? A três não precisa responder diretamente no livro. Pode ser oralmente. A proibição do trabalho a menores de 14 anos tornou-se lei a partir de 1943. Relacione essa conquista ao que a imagem mostra. Converse com os colegas e os professores. Ou professor. Porque a gente pergunta, né? Nesse caso. Então, preste atenção. Essa questão nós falaremos no Zoom. Continuando. Capítulo 2. Perto da fábrica. Vocês estão vendo isso, gente? Mas essa página já foi. Ai, meu Deus, que confusão. Tinha uma setinha aí, né, gente? Deixa eu colocar de volta. Algumas cidades surgiram perto de pontos comerciais e fábricas. Você imaginaria o motivo? Lembra que eu falei sobre isso no começo? Lembram? Olhem aí a setinha. Agora eu posso continuar. Tchau, setinha. Ô! A página. Aquela questão vai ser respondida exatamente. Já deu para entender um pouquinho, né? E aqui, ó. Da fábrica ao município. Vamos conhecer um pouco da história de um dos municípios brasileiros que se formou nas proximidades de uma fábrica. Telomarco, borda, localizado no estado do Paraná. Então, vamos lá. Eu quero que vocês veem isso. Pausem o vídeo e leiam do primeiro ao último quadrinho. Certo? Pausou o vídeo? Muito bem. Já leram tudo. Acabou a página. Meu Deus. E agora? Exercícios da página 138, 109. Vamos lá. Pega o livro. Lá para trás. Vamos terceiro ano. Chegaram? Unidade 3. Vocês vão ler. Agora é a vez de vocês. Ok? Vocês vão ler e responder. Eu vou sortear no Zoom. Nós vamos corrigir isso aí. Tá? Não esqueçam. Tem uma pesquisa na 3. Que é mais ou menos como aquele exercício da página. Que nós fizemos que tinha as crianças. Estavam em greve. Mais ou menos assim. Aí vocês vão ter que falar a descrição direitinho. No A, B e C. E outra. Olha lá na 2. Com a ajuda de um adulto. Pesquisa a quantidade de pessoas que vivem na área urbana e rural. Urbana e urbana do seu município. Elabore um gráfico. Como o da página 69. Caso não encontre no seu município. Tia Cremes. Eu não encontrei aqui em São Vicente. Eu vi no outro município. Coloca somente o nome do lado aqui. Tá bom? Onde está aqui o 69. Tá vendo aqui? Ao lado. Vocês podem colocar. Não tem problema. Se for outro município. Só o nome do município. E aqui ó. Coloque no gráfico. Exatamente. A quantidade de pessoas. Coloca a numeração aqui. Vai. 5 mil. 10 mil. 15 mil. 30 mil. Aí vocês vão fazer com o papai ou com a mamãe. Eles vão ter que ajudar vocês. Nesse. Papais e mamães. Vamos ajudar. Ai. Não brinca a tia que tem medo, não. Gente ó. Um beijo. Espero que tenham gostado da aula. No Zoom. Nós não vamos mais fazer a leitura. Tá? Só fazer a correção dos exercícios. Um beijo meu povo lindo. Saudades. Tchau. 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 Tchau.